Senhor Presidente, vendo o senhor lendo aí as emendas, emenda do deputado João Bahia Arantes, 80 mil, 100 mil, 200 mil, isso me dá até um pouquinho de frustração aqui dentro dessa casa. Queria muito que nós, os novos vereadores, tivessem uma emenda de 40 mil, 50 mil, 80 mil reais, isso agrandeceria demais o nosso trabalho, desde o ano passado, no primeiro dia de governo, no primeiro dia de gestão nosso aqui dentro, como legislativo, como representante legislativo, tem protocolado um projeto de lei de autoria do vereador Oliveira Júnior, que pede que a gente possa ter justamente essas emendas, que a gente possa indicar onde vai ser gasto efetivamente esse dinheiro de dentro do município arrecadado pela fonte do município, e isso faz falta, eu vendo que 80 mil representa muita coisa, 70 mil representa muita coisa, e de repente, se os novos vereadores concordarem, a gente colocasse em pauta esse projeto de lei, colocasse e aprovasse, para que a gente, a respeito das emendas parlamentares nossas, dos vereadores, que, se não me engano, 1,2%, a gente pode chegar a 1,2% da arrecadação própria do município. E isso faz muita falta, até no cotidiano, em algumas situações que a gente vive aí fora. Essa é a outra situação que eu quero cobrar do senhor presidente, e também tem mais uma, senhor presidente. Recentemente, o senhor sabe, todo mundo sabe aqui, que eu sou pré-candidato a deputado estadual aqui em Águas Lindas. Já fui convidado por algumas lideranças a respeito disso, até da base do governo, para me justificar essa situação, ou talvez um diálogo mais próximo. E eu já ouvi, por meio de dois secretários, uma situação que me deixou desconfortável, falando que aqui, D.O. Éder, você não vem candidato, não, porque dentro da Câmara não tem nenhum vereador com bagagem para sair candidato a deputado estadual. Retruquei na hora, não tenha dúvida, retruquei na hora, não quero trazer o nome dele aqui, por questões, às vezes, aflorou o sentimento na hora de proteção à candidata dele. Mas eu acho que essa casa precisa um pouco mais de respeito, nesse sentido. E eu quero dizer ao Poder Executivo, ando com o governo, tenho uma honra de trabalhar ao lado do Hilton, ser um vereador no governo do Hilton, mas não me chamem para pedir para desistir. Não me chamem. Da minha cadeira eu não saio para ir ao Executivo, para ir a qualquer lugar, para dizer que eu vou desistir, ou dizer que vai me cobrar, ou que eu não vou ser candidato a deputado estadual. Só tem uma pessoa que me tira. É Deus. Então não me convide, não me chame. Me chame para falar de trabalho, me chame para falar da cidade, das indagações nossas, das cobranças nossas. Não me chame para perguntar para mim o que eu quero para desistir. Não faça essa vergonha, não faça essa vergonha. Se já teve candidato que se vendeu, eu não sei quem foi, mas não me chame, não me convide. Eu não estou aqui para isso, tá? Eu estou aqui para representar, buscar uma representatividade. Eu acredito muito que a Aguazena tem potencial de fazer até dois deputados estaduais. E quem sabe até mais. Se votar aqui dentro, quem sabe até mais. Recentemente estive no TRE, estava gerando uma dúvida a respeito dos votos válidos, se eram votos válidos ou não. 83 mil eleitores válidos que podem ir na ONU até o dia de sexta-feira, até sexta-feira passada. Ô, vereador, se eu poderia falar, tem mais a primeira letra do secretário que falou isso? Não, acho que não cabe, acho que vai gerar uma indisposição muito grande, até mesmo que ele não está aqui para se defender desse sentido. Mas foi retrucado na hora, viu, novo vereador? Não tenha dúvida nesse sentido. E vou dizer mais além. Gestão. A gente faz com muita competência, com caráter, com trabalho. É assim que faz. Eu recebi um convite e falaram de seguinte forma. Éder, nós vamos ter uma reforma na escola na qual você tem a menina lá, te ajudou, trabalha lá. Inclusive nós vamos precisar do seu dinheiro para ajudar na reforma. Eu falei para ele, uai, por acaso o vereador paga reforma de escola? Por acaso o legislativo é que paga reforma de escola? Então não me venha com esse tipo de gestão para cima de mim, que eu não sou criança, aqui não tem menino, tá? Aqui só tem profissionais, aqui só tem representantes qualificados escolhidos pelo povo. está escolhidos pela maioria. E não tenha dúvida, viu, o presidente Nascido J. Barros, que o meu melhor eu vou dar aqui para a cidade, para a população, independente se agradar ou bem. Essas são minhas palavras. Muito obrigado.